Não tem perigo, não. CDM 9h57 Jornal da CDM Estamos chegando ao final desta edição do Jornal da CBN, edição de sexta-feira. E toda sexta-feira, quando chega sexta-feira, o que a gente faz? A gente vai ali no nosso radinho de pilha, vai no nosso radinho de válvula e sintoniza a Rádio Sucupira, é lógico. Vamos ouvir. Alô, seletíssimo. Como está, seletíssimo? Muito bem, seletíssima senhora. Como está a saúde dos seletíssimos filhos? Sim, 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 excelentíssima. Muito bem, excelentíssima, excelentemente. Eu estava aqui no telefone, né? No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial. O quê? Ah, mas isso é ótimo, excelência. Sucupira vai ficar eternamente grata, vossa excelência. Sim, muitíssimamente obrigado, excelência. Obrigadíssimo. Saudações democráticas, excelência. Muito bem, para saber, excelência. Afeite, Sucupira. Alvita! Olha o que foi que aconteceu. A perda, senhor presidente. Sua excelência acabou de assinar o decreto, senhor presidente. O governo tem, o ministro Guedes, que rapidamente encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio. E as ervas, senhor presidente. Não adianta falar, o Paulo Guedes, manda aí um auxílio emergencial. Eu preciso de uma PEC de guerra. Quando nós chegarmos aos finalmentes, então eu prestarei contas ao Tribunal de Contas do Estado. Hoje, que o ministro Guedes nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa. A situação está ficando crítica. Na população, a gente tem que encontrar uma alternativa. O cara disse, esse negócio de imposto, de SS, a oposição está me crescendo o café. Se eu gastar sem autorização, é lei de responsabilidade fiscal, quebra a regra de ouro, endividamento não permitido. Ah, mas você pode pedir um crédito extraordinário. Não é simples assim, é quase inexequível. Seu francilino, em matéria de manipulismo tributário, o senhor é um cheio. Pela manhã, eu recebo um telefonema do ministro Paulo Guedes, para que a gente possa, então, colocar as equipes reunidas, ainda que seja necessário avançar pelo feriado do Carnaval, pelo momento do Carnaval, para poder as equipes encontrar um caminho técnico, um fundamento econômico, para estabelecer esse auxílio à população. É uma exigência daquelas pessoas que precisam ser assistidas pelo Estado. Bom, gente, mas eu já não mandei distribuir remédios e ver de pó, feijão em lata. É uma satisfação retornar ao meu Estado do Maranhão. Ainda no corrente ano, se Deus quiser, retornarei aqui, para inaugurarmos a ponte do Alto Parnaíba. É com a alma lavada na alegria e o coração, enxaguado de orgulho, que eu tenho a honra de passar as mãos desse cavaleiro andante e galopante das catingas nordestinas, o título de defensor do povo. E o governador limpo, Pai de Palme! Este foi mais um episódio da Rádio Sucupira, que estará daqui a pouquinho também em podcast, um podcast que você ouve lá no Globoplay. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes, a interpretação de Paulo Gracinto. A edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram desse Jornal da CBN, Ascual Júnior, Priscila Gobiotti, Arthur Ferreira, Juliana Prado, Bruno Teixeira e a Cássia Anjinho Goldói. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Um ótimo carnaval com responsabilidade a todos. Apresentação, Milton Jung. Agora que você está mais bem informado, aproveite a sexta-feira, que já está no ar. Rede CBN, top de 5 segundos.